Olá amigos do Cordas e Música, é um prazer estar aqui de novo para falar novamente sobre percussão e falarmos novamente sobre Cahun. Nas aulas anteriores que nós fizemos de Cahun, nós tivemos um ótimo feedback, muitas mensagens, muitas sugestões, muitos comentários e a gente resolveu diante disso, dessa procura, fazer um módulo só de Cahun dentro já do módulo existente, dentro já da parte de percussão no curso. Então, além de outros instrumentos que a gente vai continuar gravando, pandeiro, congas, bongô, timbales, enfim, uma infinidade de instrumentos de percussão, a gente vai continuar gravando o Cahun agora um pouco mais, vamos gravar, na verdade, bem mais aulas agora de Cahun e dentro de um módulo específico ali, o curso de Cahun dentro do curso de percussão, o que vai facilitar um pouco a procura de vocês e encontrar já o material já bem definido. Então é só você entrar no site www.cordasemusica.com.br, entrar lá em percussão e achar lá dentro o módulo de Cahun, que as aulas anteriores que nós já fizemos de Cahun já estarão inseridas nesse módulo e as que nós estamos gravando agora, essas que vão entrar no ar a partir de agora, também estarão dentro desse módulo, ok? E hoje, continuando a falar de Cahun, eu trouxe aqui uma aula falando sobre os rudimentos. O que são os rudimentos? Na bateria e na percussão, até acaba que os bateristas usam mais do que os percussionistas, na verdade, os percussionistas deveriam usar mais os rudimentos, pelo menos estudar mais os rudimentos, e acaba que os bateristas fazem isso mais um pouco. Legal para os bateristas, mas o percussionista também tem que estudar rudimento. E o que são os rudimentos? Existem 40, já foram 13, são catalogados por uma, digamos, uma empresa americana, eles são organizados. Então já foram 13, passaram para 26 depois de um tempo e hoje são 40. E o que são esses rudimentos? São padrões de manulação, né? O que é a manulação? É a sequência de toques que você pode fazer, porque você pode usar a mão esquerda, a mão direita, a mão esquerda, alternadamente. Você pode fazer toques duplos, que são dois toques com a direita, dois toques com a esquerda, toques triplos e outros rudimentos mais. Cada um desses é um rudimento. Na primeira aula que a gente fez, que eu até recomendo que você volte lá e dê uma estudada boa, ainda mais se você está começando no Carrom, seria importante assistir essa aula. É todas essas outras aulas, sobretudo a titulada Exercícios Progressivos no Carrom, né? Que ela vai ter, nessa aula tem uma sequência grande de exercícios ali, utilizando a manulação alternada, que é essa aqui. É o que? Direita e esquerda o tempo todo. É um rudimento. Essa manulação, essa forma de tocar, já é um dos rudimentos da bateria e percussão. É um dos 40, chamado em inglês, né? Single Stroke Hole, ou toque simples, em português. Também teremos o toque duplo, que a gente ainda não viu. São dois toques com cada mão, que vai ter o nome de Double Stroke Hole, em português, toque duplo. São dois rudimentos que a gente já faz. Tem um que vocês já devem ter percebido também, às vezes até já usam, que é um toque praticamente com as duas mãos juntas. Uma entra um pouquinho antes da outra. E chamado Flan. Faz esse som de Flan. Flá, flá. Né? Esses dois toques bem próximos. Também é um outro rudimento. Então, são 40 no total. Você fala, nossa, 40 rudimentos, muita coisa pra estudar. Na verdade, eles são agrupados. São quatro subgrupos dentro dos rudimentos, onde eles são agrupados. São os rudimentos... Esse é o grupo dos toques simples, que são os Stroke Hole. Tem o grupo dos Flans, o grupo dos Dregs e o grupo dos Diddles. Que o principal nós veremos hoje, que é o Paradiddle. Esse rudimento é muito importante, tanto pra percussionistas quanto pra bateristas. Porque ele vai envolver o que? O toque simples com o toque duplo. A gente vai juntar essas duas formas. Então, já vamos começar a ver como vai ser essa manulação. Em forma de exercício. A gente vai fazer. Você pode ver a partitura aí. Baixa a partitura aí. Vai estar tudo na descrição direitinho. Você pode baixar aí a partitura. Pode não. Deve baixar a partitura e acompanhar. Você vai ver que está tudo escrito em semicolcheias. Pra essa aula, vai ser tudo semicolcheia. E aquela nota que se a gente pensar num tempo, são quatro notas por tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se a gente passasse pro Carrom aqui, se a gente passar pro Carrom em mão alternada, é... Um, dois, três, quatro. Ok? Só que o que acontece? No Paradiddle, a gente vai fazer algumas inversões. Como eu já disse, vamos misturar o toque simples e o toque duplo. Pra que tenhamos novas formas de criar tanto levadas como viradas, quanto trabalhar em solos também. Enfim. Então, como vai ser? Primeiro, vamos fazer só na parte aguda aqui. Lembrando que nós temos basicamente três sons no Carrom. O grave, que a gente tira com a palma da mão aqui, na região entre o centro e a parte superior do Carrom. Essa região intermediária aqui. Nós temos o agudo na parte superior do Carrom, aqui nos cantos. Com a ponta dos dedos. Nós temos um toque muito parecido, mas bem levinho, que é o toque de dedos. Então, grave, agudo, dedos. Ok? Então, o Paradiddle, a gente vai fazer, a princípio, só no agudo, pra gente entender a manulação. Então, vai ser o seguinte. Vamos ficar bem atentos agora, porque isso é importante. Vão ser dois toques simples. Ou seja, um toque com a direita e um toque com a esquerda. Lembrando bem. Aqui eu estou falando direita e esquerda, pensando pro padrão de quem é destro. Eu sou destro. Então, estou começando com a direita. Quem for canhoto, inverte tudo. Começa com a esquerda. O que for esquerda, toca com a direita. O que for direita, toca com a esquerda. Se bem que o Paradiddle e a maioria dos rudimentos, eles já trabalham os dois lados, né? Essa isometria do músico, igualmente. Porque você vai ver que a gente começa pela direita e depois faz o mesmo padrão com a esquerda. Então, vai ser o seguinte. Dois toques simples, que vai ser direita, esquerda e um toque duplo com a direita. Então, vai ser direita, esquerda, direita, direita. Já temos aí o Paradiddle. A metade do Paradiddle, porque ele vai ser repetido, só que invertido, começando com a mão esquerda. Então, nós temos direita, esquerda, direita, direita. Esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, vou tocar bem baixinho para dar para me ouvir aqui. Direita, esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. É isso. O Paradiddle é isso. A gente até pode brincar com o som da palavra, né? A fonética da palavra aqui. A gente pode pensar em Paradiddle, 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 Paradiddle. Onde o para são os toques simples e o diddle é o toque duplo. Ok? Esse é o Paradiddle. Com isso, a gente vai conseguir criar muito mais frases levadas, viradas. E isso vai nos ajudar a ter uma maior facilidade de compreender mesmo o instrumento e trabalhar dentro da linguagem dele. Então, essa é a forma que seria ideal que você estudasse bastante para ficar com isso interiorizado, né? Para isso se tornar algo automático. Paradiddle. Ok? Muito bem. Vamos ver, então, como a gente pode aplicar esse Paradiddle trocando aqui, não usando as duas mãos na mesma região. A gente pode fazer combinações, deve fazer combinações de sons agora, grave, agudo, toque de dedos, e para aumentar nosso vocabulário. Quanto mais combinações você fizer, mais ideias vão surgir aí para você criar e colocar dentro da música. E aí E aí E aí E aí E aí E aí